Boa tarde a todos. Desculpe pelo ligeiro atraso aqui de 15 minutos. Como de hábito, eu vou ser breve. Moisés Naim dispensa apresentações. Vocês todos o conhecem. Não é a primeira vez que ele vem ao Instituto. Moisés já esteve aqui falando sobre o seu livro anterior, O Ilícito, que é um livro que virou um best-seller. Ele lançou agora, em inglês, já faz alguns meses, o The End of Power, que ganhou uma tradução, uma versão, uma edição em português pela Leia Livres. Eu queria agradecer à Leia por essa iniciativa conjunta, nesse caso, com a presença do Moisés aqui. Queria agradecer nominalmente aos patrocinadores da programação de seminários do Instituto, ao longo deste ano, a BMF, o Santander, CPFL, Telefônica Vivo, IBM, Croton, Votorantim, e apoio de Universia e de Band News. Combinei com o Moisés, que ele falará por cerca de meia hora, 40 minutos, e depois a gente abre para a pergunta de vocês. Antes de passar a palavra a ele, o presidente deveria estar aqui, o presidente tem uma relação fraternal de longos anos com o Moisés, de mútua admiração, mas o fato é que, com o falecimento do Nelson Mandela, o presidente foi em comitivo oficial com os demais ex-presidentes do Brasil aos funerais do Mandela na África do Sul, portanto, ele não está presente por essa razão. Moisés, muito obrigado por estar aqui, e a palavra é sua. Obrigado.